Hoje eu vou mostrar como que eu uso o protocolo de cutilagem europeia da Cora São três produtinhos e eu vou mostrar o passo a passo O primeiro passo serve para remover a cutícula Então eu pingo uma gotinha do produto em cada unha e espalho dessa forma Em seguida eu venho com a espátula e vou afastando toda a cutícula E fazendo a limpeza nessa região Aqui no meu espaço eu gosto muito de usar esse protocolo Para aquelas clientes que não gostam de tirar cutículas ou as clientes que são diabéticas Agora o segundo passo é esfoliar Então eu faço a mesma coisa, pingo gotinhas do produto em cima de cada unha E depois venho fazendo uma massagem, um movimento circular Agora vou remover o excesso de produto com o borrifador Fazer a limpeza da unha e vamos para o terceiro passo que é a hidratação A mesma coisa, pingo um pouquinho e espalho para as outras unhas Também fazendo movimentos circulares Depois que eu finalizo a hidratação eu posso ir para a esmaltação Nesse caso ficou uma pelinha levantada, eu removo somente essa pelinha E depois vou para a esmaltação Passei uma base fortalecedora Lembrando que o protocolo ele não remove a cutícula 100% como um alicate Porém ele hidrata e reduz a sua cutícula Tornando assim elas mais saudáveis E você, já experimentou esse protocolo? Tornando assim elas mais saudáveis Tornando assim elas mais saudáveis